E aí filho, tá bom esse sorvete? Oi gente, hoje é mais um dia bipolar aqui em Berlim Já choveu, fez frio, fez calor Agora eu saí de manga comprida, mas tá calor E a gente tá indo pro Maui Park Que é um lugar que tem um mercado de pulgas Acho que é bem conhecido E tem um karaokê na céu aberto Eu tava com a maior preguiça de ir Mas Eduardo me convenceu Ele falou que a gente precisa de pauta Bom, a gente vai lá Aqui é meio bizarro porque tem gente de todo tipo Você viu fazendo todo tipo de coisa De pintura de corpo A pintura realmente Desenho, música É bem... E bizarrices também Sempre tem bizarrices É uma mistura de gente, gêneros Eu nunca vi uma coisa mais louca na vida A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai mais ac me logar Está um sol de 40 graus, eu estou de manga comprida, suando, feito uma doida. Tem uma bateria aqui atrás, a outra ali, eu não sei bem o que está acontecendo, a gente está olhando aí. E agora a gente está na parte das comidas, tem comida de todo lugar, tem comida uruguaia, um pouquinho de comida alemã, tem uma coisinha só de café, a gente vai dar uma volta aí no setor das comidas. E aqui é a parte do parque em que tem uma feira, tem gente vendendo coisa nova, e gente vendendo coisa usada e gente vendendo coisa inútil. Então tem de tudo, tem desde bituca, sei lá, usada, a bolsas que o pessoal pinta para vender. Aqui a nossa amiga Ana Elisa ia virar o cabeção, gente. Tem umas caixas onde você pode pegar as louças ali e aí depois você compra só a peça que te interessou. Essa daqui que tem um negocinho dourado em volta, umas florezinhas, é a cara da Ana. O passeio do Mauerpark é um passeio muito típico aqui de Berlim. A gente ainda não tinha filmado lá, porque para criança assim não é o melhor passeio. Se você é jovem, gosta de bagunça, gosta de beber, cerveja, ver música, ver coisa mais alternativa, é maneiro. Mas se você está com criança, dá para ir e tal, mas é bastante mubuca, não é tão legal. E aí a gente está voltando, a Carolina está dançando ao meu redor. E eu acho que hoje está sol ainda, mas já são... deixa eu ver que horas são. São seis e meia da noite, mas é verão, gente. Isso aí vai até às dez horas. Hoje acabou um pouco mais cedo, porque tem jogo da Alemanha. E nos cinco minutos que teve de jogo, da gente saindo de lá, porque a gente mora bem pertinho no Mauerpark. Até chegar em casa já teve pouco. Cada dia, gente, é um set a um diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.